Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Neste canal, a gente fala muito de Kardashian. Se você chegou aqui agora... A gente fala muito de Kardashian. E, como eu já tinha comentado no vídeo do aniversário de dois anos do Salmo West, o filho caçula de Kika Dasha e Kanye do Oeste, mais conhecido neste canal como Salmo, hoje, nada mais justo para todos os Enzos e Valentinas do que fazer um guia completo. Definitivo sobre quem é quem no meio daquela renca de menino das Kardashian-Jenner de Tutopal. Por exemplo, tem uma amiga sua, aí ela fala assim... Ô, Catilane, como que é mesmo? Quem que é esse menino aqui? Ele é filho de quem, de quem, com quem? Você manda esse vídeo e fala assim... Vou te passar este vídeo completo! Destrinchando todos os meninos... Destrinchando os meninos não, né? Destrinchando os laços parentais de cada um dos meninos das Rabuda, Beissuda e Tutopal. E eu, Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas de Tutopal, estarei aqui para acompanhar você nesta jornada, para ver de quem que é quem esses meninos. Eu também estou presente no Instagram, no Twitter e no TikTok com arroba Breno Moreiru. A mesma coisa do canal. Consistência, né? Ao todo, são dez meninos. Mas, para ficar mais fácil de categorizar, porque é uma renca... Eu vou começar mostrando o filho de cada uma das irmãs e irmão. A gente vai seguir a ordem cronológica dos irmãos Kardashian-Jenner. Porque, caso você não se lembre, tem um irmão ali, né? Vale dizer que todas as filhas são da mesma mãe, mas nem todas as filhas e filhos são do mesmo pai. Nisso, das irmãs. Kris Jenner, Mama Kris, se casou com Robert Kardashian. Um advogado que ficou muito famoso por defender o caso de O.J. Simpson, lá nos anos 90. Juntos, eles tiveram Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kika Dasha, Khloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, e Rob Kardashian. Quem é ele? Depois, eles se separaram e Mama Kris se casou com Bruce Jenner, um atleta olímpico que, hoje em dia, transicionou e é conhecida como Caitlyn Jenner. Com Caitlyn Jenner, Mama Kris teve Kendall Jenner e, nossa pobre menina rica, cristal beiçudo, Kylie Jenner. Deu pra entender? Esse é um resumo da árvore genealógica da geração das Kardashians que conhecemos hoje. Mas essas Kardashians já se reproduziram, já passaram pra frente o seu gene, sem plásticas, obviamente. A mais velha das irmãs, Kourtney Kardashian, teve três filhos. Esses filhos foram tidos com Scott Deseck, um homem aí que já virou elenco fixo na família Kardashian, né? Depois de muitas vindas e vindas, nasceu o primeiro menino, Mason Deseck. O filho mais velho da Kourtney e o neto mais velho da família Kardashian. Detalhe que a gravidez do Mason foi descoberta durante as filmagens do reality show. E não somente. O parto dele foi gravado e passou no reality. Mais absurdo do que isso, que isso não é tão absurdo, mas é absurdo que eu vou contar agora. A Kourtney, no meio do parto, puxou da Valentina dela o menino. Literalmente puxou a criança. E isso foi capturado na televisão. Caso você queira acompanhar todo esse processo, isso passou na quarta temporada do reality. Se tem uma coisa que a Kourtney, que é a Ariana, passou para os filhos, é que são tudo despachado. Eu diria até um pouco, assim, agressivo. Os meninos dela, tudo bate nela. Os meninos muito com fogo, elemento fogo, regente ali, né? E isso é desde pequeno. Eles batem boca, discutem com o paparazzi. Tem a Penélope falando assim, Oh, pare de tirar as fotos. Eu já pedi pra tirar as fotos. E tem o Mason falando, seus estúpidos. Detalhe que, assim como Mama Chris, Kourtney manteve os nomes compostos para todos os filhos. Dito isso, vamos conversar pelo Mason. Ele que nasceu no dia 14 de dezembro de 2009. O nome completo dele é Mason Dash Deseck. Mason, por quê? Kardashian, no armeno, traduzindo para o inglês, significa aquele que trabalha com pedra. E traduzindo Mason para o português, também tem o mesmo significado. Aquele que trabalha com pedra. É a coisa do pedreiro, literalmente, que trabalha com pedras. Nossa, a língua portuguesa é muito bonita, né? Sobre o nome do Mason, eu gostaria aqui de usar uma citação e não somente. Usar a entonação de Kourtney quando ela explica o significado do nome do filho. Pouco antes dele nascer, disse a minha tia que estávamos pensando em usar isso como nome. Isso, Mason. Ela me disse que Mason tem o mesmo significado de Kardashian em inglês, o que trabalha com pedra. Outra tia me disse que meu tio avô costumava usar o nome de Mason quando fazia reservas para o jantar, porque Kardashian era muito comprido. Já o nome do meio, Dash, não é uma referência à boutique de roupas que as irmãs tinham no passado. E sim, uma abreviação do sobrenome do avô do menino, pai de Kourtney, Robert Kardashian. Que era também o apelido do avô. E tuto papo. Um detalhe importante é que o signo de Mason também é Sagitário. Um signo regido pelo elemento fogo. E assim como a mãe, ele é treteiro, viu? Ele recebeu uma pergunta sobre que youtuber de maquiagem você acompanha alguma coisa assim durante uma live. E ele disse que gostava muito do James Charles, mas que ele achava que o Jeffree Star era mimado. E o Jeffree Star foi bater boca com a criança de 10 anos de idade. Chique. Mesmo que ele tenha puxado assim o comportamento acalorado da mãe, ele é o pai cagado e cuspido. Uma coisa mais vaidoso. Adoram umas joias. Inclusive ele, junto com a mãe, adora manter uma rotina de cuidados com a pele. No momento desse vídeo, ele tem 11 anos e já tá cuidando da pele. Tá errado? Não! Boa! Mason também é o primeiro da nova geração que tá entrando o quê? Na pré-adolescência. E ele já foi pro TikTok também causar confusão. Por quê? Também durante em uma live, ele expôs o status de relacionamento da tia, pobre menina rica, cristalbeissudo, Kylie Jenner, e Travis Scott, falando que não, eles não estavam juntos. Polêmico, né? Porque ele não deve ter precisado assinar o contrato de confidencialidade que a Mama Chris faz todo mundo assinar. E criança, né? Não pensou nos aspectos legais de divulgar uma informação dessa. Outra coisa que o Mason fez com o TikTok foi apresentar a Edson Ray pra mãe, Courtney. E deu no que deu, né? Temos aí essa amizade da Edson e da Courtney de hoje em dia. Último detalhe, esse menino espichou tanto que ele já tá da altura da mãe dele. A mãe dele tem 1,55m, como você pode ver aí nessa foto. Logo depois do Mason, nasceu a Penelope Scotland the Sick. Também chamada como P na família. Que nada mais é do que uma abreviação do nome dela. P em português. Ela nasceu no dia 8 de julho de 2012. Ela é do signo de câncer. Assim como a tia, o cristal lapidado em forma de lágrima, Khloe Kardashian. Penelope, do grego, significa a tecelã. E também faz parte da obra da Odisseia. É um nome muito chique, não é mesmo? Mas eles não pensaram em nada disso. Eles, Courtney e Scott, quando deram o nome, deram o que simplesmente acharam legal. Aí você pergunta assim, tá, é Kardashian, né? Tem que ter uma coisa assim, mais estranha. E teve. O sobrenome dela é Escócia. Escócia por quê? Para honrar a ascendência escocesa por parte da mãe, Kris Jenna. A minha mãe, adotiva. Diferente do irmão, o nascimento dela não foi tão exposto assim. Por mais que a notícia do nascimento tenha sido dada umas horas depois dela sair do hospital, demorou mais um tempo, assim, para ela aparecer no reality, aparecer em frente às câmeras e etc. O que eu já acho fofo é que esses meninos estão crescendo muito rápido, né? Ao ponto da Penelope já aparecer no TikTok, dublando a mãe. Eu quero dizer, eu me sinto bem, eu só me sinto para dormir toda noite. Aí ela tá muito fofa com essa franjinha. Assim, eu não sei vocês, mas eu vejo que ela e a Norte do Oeste, ah, elas vão ser muito patricinha, donas de tudo. A Penelope é mais reservada, né? Ela não é tão despachada igual a Norte. Mas, ela já foi motivo de briga na família. Por quê? Lembra que eu falei que os meninos da Kourtney são uns meninos, assim, um pouco selvagem? Pois é. Tem um episódio lá que tá todo mundo jantando e a Kourtney vira e fala, Ai, acabei de perder uma babá. Por quê? Porque a Penelope arranhou a cara da mulher. E aí, o namorado da Mama Chris, Corey Gamble, falou assim, Ó, nada mais sensato do que dar uma correada nessa menina, né? Uma surra de cinto. Ah, pra quê? Correada, caso você não saiba, é, em Minas, meu país, uma surra de correia. Ah, pra quê? Aí, o Scott bateu no peito e falou assim, A minha filha, não! Não mexe com a criança minha, não! Pela criança eu dou a minha vida, graças a Deus! E aí, no meio do jantar, já adiantou a sobremesa, torta de climão. E ficou ali um ranço instalado por um bom tempo entre Corey, Kourtney e Scott. Já o filho mais novo de Scott e Kourtney é o Rain Aston Deseck. Ele, assim como o irmão mais velho, nasceu no mesmo dia. 14 de setembro, só que em 2014, quando o Mason já tinha 5 anos de idade. E se tem uma chama do atentamento de menino que crepita, que arde violentamente, essa chama arde nesse menino. O nome dele, em inglês, é uma palavra homófona, de mesmo som com a palavra chuva. Esse nome, inclusive, já tinha sido cogitado pro Mason e pra Penélope. Só que no caso dela, como ela é menina, a Kourtney preferiu trocar para R-A-I-N. Chuva. Tá pegando aí, pro povo que adora me corrigir aí nos comentários, você acha que eu nasci ontem? Eu nasci anteontem. Por isso que eu faço questão de chamar o Rain de chuva aqui no canal. Tá entendido? Inclusive, ó, tá aí a foto que a Kourtney fez esse trocadilho. Beijinhos num dia chuvoso. Porque é o mesmo som. Outro detalhe importante sobre o nome dele que, se a gente pegar as iniciais, R-A-I-D da Red, que em inglês é uma abreviação para Radical. Tem coisa mais radical do que esse menino espivitado, que parece que nasceu de cabeça pra baixo. Eu não me canso de dizer que ele ganhou de Natal, gente. Um boneco do Chuck e o outro a Annabelle. Esse menino tem seis anos de idade e já é espivitado desse jeito. Ó, você imagina quando junta ele e o santo, que é o filho da Kika Kardashian, pra virar a casa de cabeça pra baixo, né? Diferente dos irmãos, a carinha de Rain só foi revelada quatro meses após o nascimento. Outra coisa muito legal entre os filhos da Kourtney e da Kika é que, enquanto que a Penelope e a Norte são, assim, ó, agarrada, ele e o santo também são muito agarradinhos. É muito fofinho, né? Você ter um primo que tá ali na mesma idade, crescendo com o C, isso é muito bom. Lembra que eu falei da agressividade? Pois é, em uma entrevista que tava a Renca dos Meninos tudo no programa da Ellen, a Kourtney fala assim, chuva, faz silêncio um pouco, por favor? Porque o menino não calava a boca no meio da entrevista. Falava assim, ó, essa conversa já deu, muito obrigado. Elogiou o santo. Até que quando a Kourtney fala assim, pega no tornozelo dele e fala assim, Ficocato, coçato! Ele, ah, minha filha, pra quê? Ele começa a bater na mãe. Mais uma prova de que os meninos da Kourtney, tudo birrento, tudo agressivo, bate na mãe. Kourtney e Scott tiveram três filhos, a próxima na fila é ela. Cristal Rabudo Kika Dasha. Ela que se casou com Kanye do Oeste e juntos eles tiveram quatro filhos. As primeiras gravidezes de Norte e Santo foram gravidezes convencionais. Kika colocou os meninos no bucho dela, esperou uns meses, nasceu. Foi fácil? Não. Por não ter sido fácil aqui, Chicago e Salmo nasceram de barriga de aluguel. Sobre esse parto difícil e a diferença da barriga de aluguel de Kika Dasha e Kanye do Oeste, deixamos mais pra frente, porque agora é hora de falar dela. A patroa, a primogênita do clã Dasha do Oeste, Norte do Oeste. North West, apenas isso e nada mais, não precisa de mais nome pra fazer impacto na indústria, não leva o sobrenome Kardashian, assim como os filhos da Kourtney. Ela que nasceu no dia 15 de junho de 2013, do signo de gêmeos com ascendente em gêmeos. Podemos resumir a North em uma frase, a mini Kanye com a presença de Kika Dasha. Ela desde pequena já tá muito exposta à fama, né? A ponto inclusive de ser perseguida pelos paparazzi indo pra aula de balé. E ela lá falando, eu disse, sem fotos. Uma menina de dois anos, gente, já pedindo pros paparazzi dar um tempo. Inclusive, temos um vídeo só sobre ela aqui no canal que eu vou deixar nos cards, que é o dossiê da patroa. Ela é bem sincera, assim como o pai. Já a desmentiu aqui com um monte de vezes. A Kika lá fazendo story. So today we have this press kit from Olivia Rodrigo. I love her songs. E a North fala, não! Você não escuta as músicas dela, não! Ela também é uma artista multitalentos. Não só tiktoker. Ela pinta, ela canta, ela faz looks perfeitos. Vai lá assistir o vídeo que tem tudo lá. Já sobre a escolha do nome dela, os rumores começaram a surgir durante a gravidez de Kika Dasha. Até que o Pharrell, que tava em um jantar com o Kanye, do Oeste, falou assim, Kanye, é verdade que você vai chamar sua menina de Norte? Nossa, eu achei genial! Depois, a Anna Wintour, editora-chefe da Vogue, conversa com a Kika e fala assim, Uai, Kika, sua menina vai chamar Norte? Genial! E aí, Kika e Kanye conversaram e falaram, É, vai ser Norte. Norte, né, que é um ponto cardeal, significa o ponto mais alto da relação de Kanye e Kika. Essa gravidez, inclusive, foi muito vigiada pela mídia. Não só porque era o filho de Kika e Kanye, como também Kika estava, tecnicamente, ainda casada com o Chris Humphries. Kika e Chris que foram casados por apenas 72 dias. Outra coisa muito significativa na escolha do nome da Norte é que Kika também quebrou a tradição dos nomes que começam com K. Chris, Kourtney, Kim, Khloe, etc. Por quê? Kika já começa com K. Kanye começa com K. Se tivesse um menino que começasse com K, ia virar KKK, que a gente sabe que significa Ku Klux Klan, que é uma seita de perseguição contra negros. Não, né? Outro detalhe não muito alegre sobre a gravidez de Norte é que Kika foi extremamente assediada pela mídia, com direito a bullying. Por quê? Kika teve uma gravidez de risco. Ela tinha acretismo placentário, que é o quê? A placenta acaba crescendo na parede do útero. Isso deixa o quê? A bicha desconectada, um pouco desconectada e perdida ali, né? Carregando já o menino no meio da barriga. Não somente, Kika desenvolveu pré-eclâmpsia, que aumenta a pressão sanguínea e também pode prejudicar alguns órgãos, como rins e fígado. A bicha não só estava grávida, como inchou bastante. E a mídia caiu matando. Que é o momento que a Kika lembra com muita dor. Inclusive, recentemente, quando a Kika estava assistindo o documentário da Britney Spears, ela foi lá e deu um textão falando como ela também foi assediada. Gente, uma coisa aqui. Eu estou com o roteiro do Free Britney, sobre todo o caso da Britney Spears. Compensa eu fazer ainda, ou eu deixo ele guardado na gaveta? Se você acha que compensa, já comenta aí, só para eu saber, para eu soltar esse vídeo ou não. Beleza? Muito obrigado. Inclusive, já que você está aqui, está gostando? Me conta que você gostou. Não só comentando, mas também apertando o gostei, o like. E também, se inscreva no canal, por favor, para a gente crescer. Aqui a gente tem vídeos toda semana. Temos vídeos de diversos assuntos relacionados aos famosos tretas gringas de Itutupal. Outro detalhe não tão alegre é que o parto da Norte foi induzido seis semanas antes do previsto. Por quê? Por causa da gravidez de risco de Dona Kika Dasha. E a carinha de Norte só apareceu quando ela estava próxima de fazer dois anos no Kipinha, com a The Kardashians. O reality das irmãs. Que acabou. Resumindo, a Norte não foi só a primeira do Klan Kardashian do Oeste, como ela também é a Patroa. Avisa. Logo depois temos o Santo do Oeste. Ele que nasceu no dia 5 de dezembro de 2015. Também sagitariano. Pois é, ó. Ele e o Chuva... Amigos, dois de fogo. Coragem dessa família aguentar esses dois meninos juntos. O nome dele foi revelado dois dias depois de ele nascer via Instagram. Não que ele nasceu via Instagram, né? O nome foi revelado via Instagram. Deu pra você entender, né? Este nome de cunho religioso foi escolhido por ele ser uma bênção, né? Depois da segunda gravidez, tão qual difícil como foi a gravidez de Norte. Tão difícil que a Kika inclusive foi aconselhada a não engravidar mais. Sossegue esse bucho, Kika Dasha. Então, né? Parir esse menino foi uma bênção. Por isso esse nome abençoado. Por mais que ele seja atentado ao que tudo indica, das fanfics que eu faço na minha cabeça, Kika também diz que ele é um menino muito amoroso. As fotos dele sorrindo, abraçando os irmãos, já mostram isso, né? Eu acho muito fofo, inclusive. Uma coisa da gravidez do santo, que é diferente da gravidez da Norte, é que foi usado o método de fertilização in vitro por causa das complicações da gravidez de Kika, né? Que ela não estava conseguindo ter menino do jeito convencional. Logo depois do santo, na escadinha de filhos do clã Kardashian do Oeste, temos ela, Chicago West. A Chai Chai, que é uma coisa muito fofa, que é a Kika, cagada e cuspida. Ela nasceu no dia 15 de janeiro de 2018, capricorniana. Ela também foi uma das duas gravidezes de Kika Dasha, que foi de barriga de aluguel. Eu lembro que isso, na época, gerou muita mídia do povo se perguntando assim, Então, ela é adotada. Então, será que o Kanye copulou com a barriga de aluguel? Quem é a mãe? Kika falou que odiou o processo de gravidez. Isso porque foi uma gravidez muito difícil por causa das complicações de Kika. Ela conta que, por causa do acretismo placentário, o médico, menina, teve que enfiar o braço e ficar lá catando o restolho de placenta. Você imagina? Coitada da Kika, né? O processo de barriga de aluguel, em inglês, é chamado de surrogate. Quando você pega a sementinha do pai e o bucho da barriga de aluguel. Só que, no caso da Kika, teve um twist, né? Porque ela queria 100% o DNA dela e do Kanye. Então, usou o óvulo de Kika com a sementinha do Kanye do West. E só colocou no forninho da barriga de aluguel, entendeu? Então, foi só o forninho que ela usou. Nada mais. E aí, a Kika meio que escolheu o que seria uma menina. Porque, quando ela tava lá, preparando, né? A semente da Chicago, ela falou pro médico assim, eu quero a mais saudável. E a mais saudável era de menina. Tudo pra um. Detalhe que a barriga de aluguel teve a identidade revelada depois de um tempo. O nome dela é Lorena Reims. Ela, que é dona de casa, teve que seguir uma lista enorme de exigências pra manter uma gravidez saudável, né? Tudo ali nos conformes. Não podia pintar cabelo, não podia chegar perto de bacia de gato. Umas frescuras assim, mas que bom, né? A menina nasceu mais do que saudável e a mulher ganhou um dinheiro, né? Eu acho que foi uns 70 mil dólares. E outra coisa muito chique que teve na primeira gravidez de barriga de aluguel de Kika e Kani foi um terapeuta pra servir de ponte entre Kika e a mãe. Pra facilitar um pouco ali na conversa, né? Mas no final ela já tava conversando diretamente uma com a outra. Que eu penso que deve mexer, né? Com a mulher que tá portando a semente de Chicago. Mas no final deu tudo certo. Inclusive, o nome da Chicago era um nome muito aguardado. Eu lembro bem. Por quê? Já tem norte, já tem santo. O povo perguntando O que o Kani do West e o que a Kika vão inventar dessa vez? Chicago, por quê? É a cidade onde o Kani cresceu. E o Kani, né? Adora falar sobre as raízes dele. Então, nada melhor do que eles escolherem Chicago West. A Chicago apareceu nas câmeras pela primeira vez no vídeo de Nossa Pobre Menina Reina Cristal Beiçudo Kylie Jenner intitulado de Para Nossa Filha To Our Daughter em que ela fala sobre o nascimento de Stormy e tá lá carregando e eles confirmam o nome Chicago. A Kylie carregando a Chicago enquanto ela ainda estava buchuda do nosso Menina Cristal da Tempestade. Aliás, meu Deus, eu preciso gravar o react desse vídeo, né? Vem aí. Ninguém pediu, mas e daí eu vou fazer. Detalhe que a Chicago encabeça a escadinha. Chicago, Stormy e True Thompson. Eu, gente, acho a Chicago a coisa mais fofa do mundo. Ela, a cara da Kika, uma doçura de menina, a Chicago. Por último, temos o caçula dos quatro meninos de Kika e Kanye, o Saul West, o Salmo do Oeste, né? Ele que nasceu em 10 de maio de 2019 do signo de touro. Ele também foi barriga de aluguel, mas no caso dele não precisou de terapeuta porque a Kika já estava, ó, de boas com o processo, sabendo como que rolavam todos os trâmites e etc. Este nome, também com uma vibe mais religiosa, foi porque Kanyen já estava, assim, totalmente pastor nessa época. Ele falou assim, vou chamar meu menino de Salmo. Aleluia! Lá baixou nerecantas! Essa gravidez, assim como das meninas que vem um pouco antes eu acompanhei e olha, eu lembro do povo chamando esse menino de feio. Ô, gente, tem umas coisas que você pode até pensar, mas não bota pra fora, entendeu? A gente não fala que criança é feio, não. Todo menino nasce com cara de joelho? Sim. Você precisa falar isso? Não! Olha, eu acho o Salmo uma fofura desde pequeno e, ó, gente, esse menino tá cada dia que passa mais fofo e bochechudo. Eu acho que, assim, os dois primeiros meninos, Norte e Santo, são o Kanye. Chicago e Salmo, Kikas, Mini Kikas e Mini Kani. É assim, tudo ali, ó, divididinho. Menino a menino, menino a menino. Inclusive, o anúncio do nascimento dele foi um pouco inusitado, porque em maio de 2019, tava lá, né, naquela entrevista que tava a renca dos netos da Mama Chris e chega a Courtney e aí ela falou assim, então, mãe, eu tenho que te falar uma coisa. A Kika não está presente aqui porque a marrinha de aluguel entrou em trabalho de parto, então, era o Salmo que estava nascendo. Mama Chris ficou oriçada, né, já queria pegar o carro e cascar no cerrado pra ver o neto dela nascer. E aí, a Kika estava extremamente nervosa sobre como seria cuidar de quatro meninos ao mesmo tempo. A Chicago tinha apenas um ano e pouco na época. E aí, ela falou assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Quatro meninos. Diz que assim, né, depois do primeiro menino vai ficando mais fácil. Pois a Kika teve a sorte de não só estar acostumada como também ter a sorte de o Salmo ser uma criança zen da paz. Diz a Kika que foi, ó, mamão com açúcar. A coisa mais fácil do mundo tomar conta do Salmo. Ou seja, tava surtando à toa, né? Olha aí a ansiedade, né? Ela chega, cochicha no seu ouvido, te desestrutura por nada. Uma coisa chique que o Salmo teve e que os irmãos não tiveram foi ele viajou com a mãe pra ser batizado na Armênia. Porque as Kardashian tem origem em Armênia por causa do pai delas. E aí, a Kika de quebra foi lá e batizou os meninos tudo. Por enquanto, esses são os filhos da Kika e eu acho que ela já fechou a fábrica porque ela falou assim, ah, não, eu quero ter quatro meninos e é isso mesmo. Logo depois, temos Khloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Ela que, inclusive, sempre sonhou em constituir família e constituir essa família com ninguém menos que Tristan Thompson, o Chernoboy triste. A gente sabe que o Tristan não deu só um menino pra Khloe como também isso. 12 de abril de 2018 nascia True Thompson, a Ariana. Essa é uma gravidez que eu e provavelmente você acompanhamos muito de perto porque foi uma gravidez polêmica. Khloe e Tristan, eles anunciaram essa gravidez lá por cinco meses, lá em dezembro de 2017. A Khloe fez esse anúncio no Instagram. Eu queria só ler umas partes aqui. Mal sabia ela, né, amigas? Meu maior sonho se realizou. Deus tinha esse plano pra mim. Nem acredito que nosso amor criou essa vida. E muito obrigada por me amar e me tratar como uma rainha. Pena que a coroa que ele te deu não foi de ouro, né, Khloe? Foi de chifre de Chernobyl. A True é a segunda criança do Tristan e a primeira menina da Khloe. E o bapho começa prestes da Khloe e da menina à luz porque chegou no ouvido da Khloe dias antes dela parir os rumores de traição envolvendo o nome de ninguém menos que Tristan Thompson. Sim, o homem que engravidou dela. O homem traiu a mulher com o bucho cheio. E ela perdoou esse homem. Nossa, que mel que tem no ênzo do Tristan. Pior, quem que o Tristan foi lá e deu um beijo? Na Jordan Woods. O meu cristalzinho Jordan. que inclusive tem vídeo aqui nos cards. Pra você lá conferir a história dela. O nome da filha True nasceu do nome do meio do Tristan e também do primeiro nome do avô paterno da menina. O pai do Tristan que também chamava True. Eu diria que True que em português significa verdade foi de fato a única coisa de verdade que o Tristan deu pra Khloe. Um amor sincero em forma de filha que o resto só estresse e vergonha e tudo mais. Você sabia que as cardas de tem um irmão e não sou eu? Sim, é o Rob Kardashian. Ele que a gente mal esquece que tá lá mas ele tá lá e inclusive tem menino também. Ele teve menino com a Black China que é rapper empresária socialite e se segure-se ela é ex do Tyga que é ex da Kylie e que pegou o irmão da Kylie. Ela não só estava com o ex da Kylie como eles tiveram meninos juntos o King Kyro mas ele não é Kardashian então não vamos nos aprofundar nesse assunto. Você vê que o rolo com a Jordyn não foi o primeiro dedo no cú e gritaria que teve nessa família. Portanto 10 de novembro de 2016 nascia Dream Renee Kardashian a única dos netos que leva o sobrenome Kardashian. A história do Rob e da Black China foi cinco meses de namoro um de noivado tiveram um menino pouco tempo depois separaram chique. Dream significa sonho em português. Este nome foi escolhido porque a gravidez que era um sonho do casal se tornou realidade por meio da Dream. O segundo nome dela que as Kardashian adoram dar um nome composto é Renee que é também o segundo nome da Black China que na verdade se chama Angela Renee White. Sobre a Dream eu acho que ela é uma das primas mais fofas e também o menino comportada carinhosa espivitada espilicute ela tem uma carinha boa uma menina obediente entendeu cara de filha da pastora que vai lá fazer apresentação na igreja que canta faz as danças tudo eu adoro a Dream e outra é bonito demais ver o tanto que o Rob é apaixonado com a filha dele todas as irmãs são a Dream é muito fofa fechamos aqui o ciclo dos irmãos Kardashian agora vamos para as irmãs Jenner a mais velha das irmãs Jenner a Kendall não tem menino e também não tem só já outra irmã Jenner nossa pobre menina riga cristal beçudo Kylie Jenner teve ela a mini patroinha Stormy vale mencionar que a gravidez de Kylie foi uma das gravidezes mais secretas da mídia que inclusive deu essa notícia com um vídeo icônico que rendeu momentos icônicos como essa foto eu amo o romance de Travis e Kylie foi uma paixão doida essa menina saiu em turnê com esse homem que ela conheceu finalmente no Coachella ele estava lá no vucu-vucu vucu-vucu-vucu-vucu-vucu colocou o pãozinho no forno da Kylie mas a Kylie escondeu tudo os rumores da gravidez começaram a circular em setembro de 2017 e a Kylie ó na miúda ela ficou na miúda até 4 de fevereiro que foi quando saiu o vídeo mas Stormy nasceu no dia 1º de fevereiro de 2018 aquariana inclusive dia 1º de fevereiro é conhecido como feriado internacional dedicado a adoração do mini cristal da tempestade brinks detalhe que o anúncio do nascimento da Stormy não foi qualquer bosta não viu porque teve inclusive diretor envolvido nesse vídeo esse diretor foi o mesmo que dirigiu o documentário do Travis Scott tá meus amores Stormy não é pouca coisa não este vídeo estava repleto de referências de borboleta que não só é o animal favorito do casal Kylie e Travis como também é o desenho da tatuagem que eles tem juntos tatuagem de casal tá vendo como que esse amor é ali ó se amem entendeu vai junta um com o outro e vão viver esse amor não deixa a gente sofrendo não fica dando migalhas de que vocês estão juntos ou não estão não sei o nome da Stormy foi revelado somente no dia 6 de fevereiro dois dias depois do vídeo por meio de uma foto no instagram com a legenda Stormy Webster essa foto inclusive se tornou rapidamente a mais curtida do instagram detalhe que nessa foto gente dá pra ver a mesma boquinha da Stormy até hoje o que eu tenho pra dizer da minha filhada de curiosidade que eu ainda não falei nesse canal nada né eu não tenho nada a acrescentar apenas que a Stormy é linda perfeita mini Travis milionária herdeira patroa do Travis e da Kylie e também minha patroa né foi ela que me ajudou a ter o primeiro vídeo desse canal que irritou que foi falando da festa de aniversário de dois anos dela cards aqui vou deixar e assim fechamos toda a renca dos meninos das Kardashian recapitulando agora os meninos por ordem decrescente temos Mason Penelope North Rain Santo Dream Chicago Storm True e Sol Sol que nome enjoado Salmo e assim né eu acho que pra 2021 a conta de meninos tá fechada a não ser que a Chloe já esteja aí com a barriga de aluguel né que ela tá nessa conversa com o Tristan mas até o momento são só especulações e agora eu gostaria de perguntar qual menino você gostaria de apadrinhar qual que você queria tá lá passando a água do batizado qual dos meninos você acha que mais serviu momentos icônicos comenta aí por favor que eu quero saber adoro falar dos nossos meninos né dos nossos afilhados pelo menos na minha cabeça é assim muito obrigado pela sua companhia quiser continuar assiste outro vídeo me segue lá no Instagram no Twitter e no TikTok arroba Breno Moreiru muito obrigado pela sua companhia eu já tô aqui com a boca seca e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau